Tiveram um fim e o nome do fim é o meu Se for necessário a fúria Garanto que não vai faltar Se for necessário a calma Eu posso te tranquilizar Com a inteligência e a força bruta Tudo nós vamos superar Demônios e deuses Temem o God of War Se for necessário a fúria Garanto que não vai faltar Se for necessário a calma Eu posso te tranquilizar Como pai e filho nós temos os laços Que nada mais pode quebrar Temor dos deuses Nós somos Gar 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 Of War